O Rudá, esse final de semana, esteve participando do Latam Challenge, né, da Wizards, que basicamente, me corrija se eu estiver enganado, foi um evento a nível continental, né, só não pegou ali, obviamente, a parte de cima das Américas, mas pegou toda a América Latina. Tivemos jogadores desde o México até, qual o país mais lá embaixo, Uruguai? É o último país? O nosso com fronteira mais ao sul? É. É o Chile. É o Chile, tá. Tivemos aí jogadores do México ao Chile, muitos brasileiros participando, era um total de duas mil vagas, não era isso? Isso, foram duas mil vagas, é, a gente teve um número absurdo de jogadores, e eu gostei muito que o Top 8 foi muito representado por isso, né, o, tanto que a final foi entre dois colombianos, a Colômbia não é um país sem tradição no Magic, é, não tem grandes torneios lá, não tem torneio, é, Santo Ingrado lá não tinha torneio nacional. Caraca. E, exatamente, caracas na Colômbia. É, e, eles colocaram dois jogadores na final e tal, pô, será que tudo passa? Também. Mas, é, eles colocaram dois jogadores na final, a gente também tinha jogadores do México, que é um país que tem uma tradição de bons jogadores, sim. O Brasil tinha três ótimos jogadores também, a gente tinha a Argentina, então foi muito legal, mas assim, no geral, né, tinham os jogadores chilenos também, que é um país muito forte, sim. Uruguai, que é um país muito forte, Bolívia, que é um país que tem, é, tinha nacional também, Peru e tal, então, assim, ele foi muito legal nesse sentido, é muito legal ver, é, um evento pra América Latina, né, porque é justamente uma região que tem pouquíssimos eventos, sempre teve, né, muito carente, mas tem muito jogador, e tem muito jogador bom, né, só a gente lembrar que a América Latina, ela tem jogadores na MPL. Sim, argentinos, brasileiros. Principalmente, principalmente os argentinos e os brasileiros, tem uma cena mais forte dentro da América do Sul, e, né, se a gente for pegar a parte mais político-social, tem explicações até pra isso, mas é, mas foi muito legal, assim, é muito bacana, é, esse contato que a gente tem, né, com os nossos irmãos de Latinoamérica, e esse evento propiciou isso, e a gente tava sentindo falta, porque a gente não ia ter GP, né, nosso GP foi cancelado. Sim. Então, foi, foi o grande evento do ano pra isso. Sim. E é muito legal, é muito importante, assim, a América Latina é um mercado muito legal, pra, pro Magic, né, seja na parte casual, seja na parte competitiva, então, foi assim, foi sensacional isso. Eu achei que a gente não teria algo assim enquanto tivesse pandemia, e teve, e é sempre muito legal, e... Sim, é muito importante, e, assim, é, outra coisa que é importante se dizer, é que, eu sei que muita gente vai falar sobre, vai querer focar nos problemas do evento, né, o evento foi um evento, basicamente de, você tinha 2 mil vagas em inscrição, aí depois você tinha um classificatório, e aí ia, como é que fala, ia fechando, 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 até o top 8. Pra muitos, muitos jogadores, essa foi uma primeira experiência com o competitivo, essa foi uma experiência nova. Então, sim, talvez a gente possa conversar, debater sobre formato, sobre qual seria o melhor formato, de repente, tendo um próximo, qual seria a melhor forma de se organizar, de se divulgar, de se ter um formato, mas, querendo ou não, é, o, 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 a porta que se abriu pra uma leva de jogadores que muitos começaram a jogar Magic por causa do Arena, nunca pegaram uma carta física de papel na mão, é, isso, isso abriu uma porta, é, e traz um potencial muito grande pra uma nova leva de jogadores, né, profissionais, competitivos, né. É, a gente tem que lembrar que quando a gente tá na América Latina, sempre foi um desafio jogar a nível profissional Magic, né, eu, pelo menos quando eu fui, né, pro Regional Players Tour, o quanto que a gente gastou em dinheiro, comparado com o que jogadores europeus estavam gastando, era muito absurdo, ainda mais quando você tenta pensar, quanto que esse valor é referente ao salário mínimo desse país, então, assim, a gente tem que lembrar que sempre vai ser um desafio, sempre, né, a gente, é, o, o jogo teve mudanças da Wizards, então, por exemplo, com o top 8 do, do Grand Prix, né, não ganhava mais passagem, e a gente tá falando de, de uma conta de 3.500 reais, caindo no seu colo, é, é, então, todos esses desafios aconteciam, e, realmente, a questão do Arena, e, assim, eu sou muito contra quem fala, ah, não, mas ele vai acabar com o México físico, etc, não, na verdade, ele tá, ele acaba dando muitas possibilidades para quem não jogaria, sim, pessoas que já não jogariam esse jogo, é, e que nem você falou, é, esses caras, eles tão começando a ter contato com o jogo competitivo, a partir do Arena, é, seja nesse torneio, seja naquele qualifier, né, do Arena, que você tem que fazer top 1.200 no Mítico, são pequenos caminhos, assim, que a gente vai vendo, então, por exemplo, no Brasil, um grande destaque para mim, nesse sentido, foi o, o Cardarelli, ele é um jogador que jogou o primeiro Pro Tour dele, a partir, desses, é, circuitos que foram aparecendo, e a partir do Arena, ele não ia fazer isso, ele é uma cidade afastada, ele não ia fazer isso, é, o, né, o Simon Escobar, que ganhou o, o, o Latam, né, ele é da Colômbia, como eu falei, é um país que não tem nacional, ele não tem GP, ele provavelmente não tem PTQ, se ele tiver, ele tem 1, a gente tá falando de N situações muito, muito difíceis, rapaz, alguém, pô, ele é, 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 muito difíceis, e ele conseguiu passar por isso, é, então, a gente tem que aproveitar, é claro, ah, não, mas o físico tem o Guétero, a gente sabe todas essas vantagens, e a gente também entende que, essa é aquela coisa, você não pode ficar no meio do Polo Norte falando, ah, porque o calor é tão legal, cara, você tá no meio dali, não adianta você ficar falando sobre isso, você vai ter que lidar, é, o que que a gente lidou é, olha, vamos tentar aproveitar as vantagens do online, a gente pode criar torneios, então, é, até, o, né, nós tivemos nesse ano vários torneios online, eu acho que poderia ter mais, mas, mas, é, mas, assim, nós tivemos a chance de fazer um evento online, para, apenas para a América Latina, isso é extremamente importante, então, ah, eu moro nos Estados Unidos, não, você tem os seus circuitos, a América Latina não tem, então, ó, vamos fazer, a gente tem que lembrar que a gente tava no canal principal da Wizards, a gente tava falando idiomas que não são falados no canal principal da Wizards, então, a gente tava falando em português, que é uma coisa inédita, a gente tava falando em espanhol, e, assim, de novo, é um público enorme, que nem, ah, a transmissão do Brasil tava lá, mil e tantas pessoas, falantes de português, sim, ah, mas tá o evento da Wizards do Mais, sim, falando inglês, que é uma língua universal, exato, sabe, tem em toda a Europa, todos os Estados Unidos assistindo, aqui a gente tá garantindo pro Brasil, a gente tá mostrando números brasileiros, então, pra mim, esse evento é extremamente importante pra isso, que ele foi feito pra gente, sim, porque, você falou ali, deu, é, em chances ali, tanto que do Top 8, cinco jogadores nunca tinham feito nenhum outro resultado, caraca, isso é muito, sabe, assim, é, cinco jogadores do Top 8 fizeram o seu primeiro Top 8 num grande evento, isso, isso, então, é, só três ali que tinham mais característica, eram três até bem premiados, né, torneios grandes e tal, etc, mas, é, e quando você olha o Top 16, 16, você vê mais jogadores assim, é, né, o Mário da Meg, por exemplo, Volney, cara, Volney, exato, ele quase, ele quase, ele quase foi, né, mas, né, infelizmente, ele jogou tão bem quanto pintar com o X-Color, isso é muito piada interna, mas, é, mas é muito importante, essas pessoas têm que entender a importância de ações na América Latina, elas têm que parar de pensar, ai, mas eu queria ter feito esse evento, porque eu queria esse prestígio, eu queria esse dinheiro, pensa um pouco na América Latina, você quer ser líder de comunidade, pensa um pouco, né, assim, a gente tem que lembrar, e aí eu vou ter, o pessoal da minha live me conhece nesse sentido, a gente tá num momento de crise, o capital na crise, ele manda pras suas periferias a crise, porque no seu núcleo ele tenta deixar mais forte, então, se a Europa tá conseguindo desenvolver México, até, de certa maneira, agora eles fecharam de novo, os Estados Unidos vai tentar, assim que eles saírem também dessa situação, é claro que a bucha vai vir pra gente, o ano que vem, ah, digamos que as coisas melhorem, a gente vai tá com problemas econômicos, a bucha vai vir pra gente, então, toda vez que a gente vai e mostra a nossa força, e, de novo, a gente mostrou, a mil e poucas pessoas, o quê? Português, tá? O cara que vai ligar nos Estados Unidos não tá entendendo nada, ele também não vai fazer força pra entender. Ah, não, americano. Os estrangeiros, no geral, não tem muito essa característica, a gente que gosta muito de... Eu acho até, inclusive, que, por exemplo, alguns falantes da língua de espanhol, né, alguns falantes de espanhol, às vezes até tentam se esforçar pra entender. Eu acredito que até, eu acredito que muita gente, assim, deve assistir pra prestigiar, pra tentar entender alguma coisa, embora acho que a gente tinha uma transmissão em espanhol, então a galera deve ter assistido lá também. Tinha uma transmissão em espanhol, mas, assim, de novo, foi super importante. Agora, só pra gente, de repente, pegar uma parte também mais do jogo em si, eu queria falar sobre, por exemplo, o metagame, né, do que você viu. A gente acabou tendo as listas que eles jogaram os classificatórios, foi a lista que eles jogaram até o fim do torneio, né, do evento. Foi também uma decisão, uma escolha do evento se fazer assim, algumas pessoas gostaram, outras não. Então, eu sou 100% a favor disso, porque escolher um deck pra um evento grande é um desafio, muito grande, é muito difícil. Você sabe que você não pode fazer aquele metacal pesado, porque senão você perde pra outras coisas. Então, é um dos grandes desafios de jogar eventos grandes. E essa coisa, ah, não, mas daí vai, troque isso, aí você começa a ter informação, e aí fica meio estranho. Eu gostei muito, lembrando que, né, depois das rodadas, eles tiveram uma semana antes do Top 8, e aí o que acontece? Quando você tem as listas fixas, você tem como pegar aquele deck que você jogou e aprimorar na match. E aí você tem como criar um... É como se você colocasse mais filtros em cima do que tá acontecendo. Pra cada filtro, você vai colocando mais níveis de habilidade, de conhecimento. Então, as partidas do Top 8, elas foram muito estudadas. Eu gostei muito disso, assim. Não tinha alguém falando, pô, não sei o que tá acontecendo, tô felizão, porque na dúvida eu ganho 4 mil dólares. Sabe, todo mundo tinha essa gana por vencer de... Em algum momento, chamou um amigo e falou, cara, ó, na minha chave tem isso, tem isso, tem isso. Eu queria jogar melhor contra essa ideia. O que você acha da maneira que eu tô sadiando? Vamos mudar na play, vamos mudar na draw. Isso aconteceu muito, assim. Eu gostei muito do nível. Acontece também de jogadores ficarem nervosos, de novo. Você tá na câmera, você tá na primeira vez, não é fácil. Aí, por exemplo, você às vezes erra alguma coisinha, você fala, ah, meu Deus, todo mundo viu. É, cara, é a dificuldade. Sim. Mas o nível foi muito bom. Tanto que os jogadores chegaram, acho que o Top 4, no geral, né? O brasileiro, o Mário Palma, que pegou a vaga pro Calderre, né? Parabéns pro Mário, fez um torneio incrível. O Mário que, tipo, ele é uma das novidades aí nesse cenário, né? O dos quatro primeiros colocados, deixa eu ver se eu lembro todo. Só um, que é o Cal, que ele já tinha um topete de Grand Prix em 2017, né? Em Liverpool. Os outros três eram o primeiro topete dos caras. Então agora os caras estão indo pro Calderheim Championship, agora eles vão ter uma chance incrível. E eu falo assim, de quem já passou por isso, é um divisor de águas na sua vida. Porque você para de ver alguns tipos de jogadores, que, ah, são pessoas que se dedicam, pessoas que até têm um talento pro jogo, e aí você bate de frente com os caras que são bons. Você entende por que que eles são profissionais. Você vê partidas de cara, mais que isso, você vê como eles lêem, porque agora você tá no mesmo lugar que eles. É assustador quando você se prepara pra esses eventos, porque você se sente cego. Falando, mas qual deck é bom? Ninguém tá falando nada. Porque eles também estão estudando. Então é aquela coisa, é muito difícil ser a vanguarda de alguma coisa. Quando você pisa pela primeira vez no Pro Tour, no evento desse tipo, você se torna a vanguarda. Você olha, não, mas a galera que eu tenho que seguir, não tem ninguém mais na tua frente. Agora é você. Se vira. É, então, e é um desafio em tanto. Mas é um divisor, assim, porque você também aprende que tem um nível lá na frente. Sabe, você vê lá longe o nível dos caras, você fala, velho, tem alguma coisa. Às vezes eu não sei o caminho, mas eu sei que tem alguma coisa lá na frente. Então é um evento muito legal. Assim que essas três pessoas vão poder participar. Ou, né, quando a gente fala de novas chances, o Mário é do Centro-Oeste, que é historicamente uma região que não tem tantas chances no Magic, né? Acho que a gente tá falando de um país continental. Então as chances deles foram muito boas por causa do Arena, né? Às vezes também tem a questão do trabalho. Claro, sim. E teve algum deck, assim, desse top 8 que você, que, tipo, que te agradou mais? Ou que se destacou? Alguma tech diferente que você viu alguém jogando? Acho que o grande destaque é a lista, de novo, do Mário Palma, né? O BR, né, nessa versão... Primeiro teve um Big Head Ramp, que fazia o Jim. Esse deck já era conhecido. E uma versão BR eu já conhecia também. Mas o Mário, ele fez N detalhezinhos na dele que eu adorei, assim. O deck é muito bem trabalhado. Eu joguei um pouco o deck pra conhecer ele um pouco melhor. E eu gostei muito de todas as decisões dele. O jogo que ele consegue fazer de... A gente chama muitos decks que era assim, né? Que a gente... Aquela brincadeira de criança de quem fica com a mão por último. Então os decks faziam muito isso. Eu faço mesa, vai pra você. Você tem que fazer uma mesa maior pra eu voltar. Não, não, não. Se você não quiser, eu subo na mesa. Blá, 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 blá. E vou dominando o jogo. E o deck dele era um dos poucos que fazia assim, vai. Compra a land, vai. É o famoso draw goal, né? Claro que ele tinha ações proativas, né? A gente tá falando de um cara que tem o Jim, tem simulacro, etc. Mas ele... Ele sabia... Ele conseguia fazer esse jogo muito bem. Ele também tinha um jogo proativo, assim, que era muito difícil de prever olhando o sideboard dele. Ele fazia de uma maneira muito única. Então, pra mim, assim, ele fez muito bem o trabalho de preparação dele. E não à toa conseguiu essa vaga pro Aldenheim. Conseguiu uma premiação em dinheiro. E eu acho muito legal quando um jogador que se empenha tanto... Eu gosto muito quando alguém se empenha muito e ele sente que ele fez o melhor. Sim, sim. É de longe a melhor sensação do México, né? Sobre ganhar mais. É sobre... Eu fiz o meu melhor. E a gente via isso nele. Sentir... Sentir, tipo, que deu certo ali, né? Tipo... É justamente... Você não precisa estar no topo. Você não precisa ser o campeão pra se sentir o vencedor, né? Isso. E eu senti que ele chegou lá e falou... Cara, eu fiz... Ah, mas ele perdeu, né? Ficou no top 4 e tal. Mas ele conseguiu a vaga. Não, cara... Pra mim, ele é o grande destaque. Confinhamos, né? Só de ter feito o top 8 nesse evento, tipo... Isso já é um resultado absurdo. Lembrando que, assim... Infelizmente, eu não tinha uma premiação pra... Que nem a gente falou o caso do... Manu da MEC. Eu não estou lembrando o nome. Volnei. 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 Vou gravar, Volnei. Desculpa. Volnei merece pra Deus, cara. Aham. Quando a gente tá falando de 16 rodados, você ganhou 13. Assim, é um aproveitamento muito... Muito bom. Muito bom. E esses eventos pedem aproveitamentos quase perfeitos. Sim. Sabe? Eu tinha um amigo que falava muito isso sobre questão de ir pra tour. Eu não conseguia e tal. E era muito difícil. Aham. Como o mundo é muito estranho, eu peguei basicamente do jeito mais difícil que existe. E ele virou pra mim e falou Cara, você tá um dia de sorte de classificar. É um dia... porque as coisas dão um pouquinho certo. É isso, sabe? Então é... Um caso, por exemplo, do Volnei. Pô, não premiou e tal. E tal. Pô, cara. 13 vitórias. Tá muito parabéns. E é uma coisa que eu senti muito com o Mario. Ele tava muito satisfeito com o que ele tava fazendo e ele tava jogando muito bem. O keep dele no último jogo, que foi só terreno e tal, tinha uma linha baseada ali. E era uma linha que não era fácil. Então eu gostei muito. Quando ele falou Não, eu vou... Ele entende os riscos do que ele tá fazendo. Mas é... Ele manteve uma mão só de terreno. Sete terrenos com duas Square Langes e uma Circle Lange. Aí dois Scrys, acho que o Tomo, mesmo o Tomo não evitou ali de comprar mais terrenos. Mas é... Mas é uma linha. Você equipa sete terrenos e pensa Beleza, eu não vou comprar terreno nunca mais nesse jogo. Aí você só compra terreno. É que ele tinha esses Square Langes, né? Então na verdade era uma mão de sete que via nove e com a Circle ele via dez cartas. Então ele falou Cara, se o meu oponente não vier explodindo ou se eu achar uma remoção é que eu consigo ganhar esse jogo. E é uma linha muito difícil de você ler. Ainda mais numa situação dessa. Tem que ser muito frio. E... É... Ele tá de parabéns. Pra mim ele foi o grande destaque. Pra gente entrar na fase final o Coisa até brincou ali o End Step o Arthur Rui brincou o End Step desse bate-papo é aquilo É... O resumão da ópera, né? Tivemos um evento aí na minha opinião ousado na minha opinião na minha opinião não um evento com alto investimento por parte da Wizards é... Um evento que a gente sabe que ele tem muito espaço pra melhorar mas assim de coração eu gostaria muito de ver esse evento esse Latam Challenge sendo um calendário fixo talvez pelo menos uns dois por ano um a cada semestre pelo menos, sabe? Hoje é pena, cara Exato como você acha que se a gente tivesse pelo menos uns dois por ano você acha que a gente conseguiria ter uma transformação positiva um crescimento do nosso cenário? Olha, tem muitas questões é uma coisa que assim eu aprendi com o CLM eu entrei no CLM no CLM 4 na cobertura é a primeira vez que eu sentei vamos fazer cobertura eram quatro não, nem isso três pessoas trabalhando nessa cobertura tinham N pepinos que a gente não sabia resolver e a gente basicamente escrevia as partidas a gente teve até o 11 onde eu trabalhei e onde chegou pra mim no que era o ideal por que que chegou no ideal? Ah, por causa de dinheiro etc? Também mas porque tem uma hora que a equipe fica experiente a equipe fica muito boa nisso você para de fazer detalhezinhos então é olhar pra câmera no momento certo é saber lidar com e tem N detalhes ali que a gente depois discutiu que assim eles são resolvidos com experiência se a gente tem um desse a cada semestre e é meio que a mesma equipe é claro que você tem que fazer uma rotação isso é saudável mas você tem a mesma equipe do mesmo jeito tem outros circuitos independentes também acontecendo você faz esse calendário mas um bom um calendário no Brasil um calendário na Latinoamérica com o tempo você vai ganhando experiência nas pessoas nisso foi o que aconteceu com o League of Legends ele fez muito bem você falou do Warfstone aí por exemplo a gente chega no Valorant ah mas o Valorant pessoal são pessoas que vêm de outros jogos mas já com uma bagagem mas ele já vem com esse know-how então ele sabe como é que isso daqui vai funcionar sim mas pra isso acontecer lá atrás você tem que ficar repetindo desses caras e o cara vai principalmente ele vai se profissionalizando a gente viu isso também com juízes de Magic os juízes se tornaram muito melhores conforme eles foram repetindo ações deles em torneios grandes e uma hora você vira aquela famosa expressão uma carcobéria tanto serve pra a equipe do lado de cá como pros jogadores também isso né exato uma coisa que a gente discutiu muito principalmente eu preferi apontar isso justamente porque trabalhei já em muitos eventos e tal e eu via aquele perfil acontecendo que era aqueles jogadores que não sabem direito o que que tá acontecendo aí com o tempo vai ficando mais fácil porque você tá repetindo o processo todas as vezes tanto que assim o último Grand Prix que a gente teve em São Paulo no ano passado você não tinha problemas por exemplo de jogar eu não sei o que fazer com uma slip ah como é que funciona é melhor de 3 você não tem porque você tem um histórico tão longo que assim não é que não tem 9 jogadores é que assim não é um evento de 2 mil pessoas uma coisa é quando 5 caras te chamam e falam eu não sei fazer esse básico outra coisa é quando 400 fazem isso ao mesmo tempo então assim nós temos esses eventos de novo cara a gente tem que falar a linguagem que esse pessoal entende nós estamos construindo números e relevância por isso que tem que se juntar com uma comunidade por isso que não tem que olhar pro próprio umbigo e falar ai eu não fiz então eu não quero porque a gente tem que mostrar números pra gente ter esses eventos acontecendo ah mas eu queria fazer não tem problema não tem problema entra numa concorrência fala sabe discute isso quer fazer melhor vai faz não tem problema agora você não tenta diminuir não não vou assistir etc esses números são importantes a gente chegar pra ah é claro ah não mas os caras do CS os caras do Harvestone eles podem ter mais é mas e pro cara da Wizard cara é quem entende esse número você chega pro cara da Wizard e fala olha sabe o Brasil aquele lugar que não teve nenhum evento então tem tem mil cacetadas pessoas vendo sim por que a gente não manda mais eventos pros caras vamos fazer daí isso se torna recorrente e tal e mesmo com o físico voltando eu adoraria que tivesse um calendário com os dois sinceramente eu acho que tem que andar lado a lado que foi uma coisa que a Wizard ela entrou um ano com essa ideia de andar lado a lado só que eu eu acredito que a Wizard não entrou com uma com o pensamento de que vamos investir muito nisso é daqui a pouco a gente abre pras perguntas mas eu acredito assim que a Wizard não entrou um ano pensando vamos investir muito nisso não o nosso pesado tá aqui no físico e o digital ele vai andar aqui lado a lado mas com o seu seu pequeno investimento ali e tal e aí quando vem a pandemia acabou isso aqui e agora aqui que tá o nosso mas pode tem como fazer muita coisa então como eu falei a gente tem críticas e tal estamos cientes então é isso é isso acho que fica essa mensagem foi um evento muito bom foi um final de semana muito legal eu consegui acompanhar o máximo possível obviamente eu tive meus compromissos no final de semana também mas o que eu pude acompanhar eu adorei eu fiquei muito feliz de ver os meus amigos ali na naquela transmissão pessoas com que todos eu já tive o prazer de trabalhar e acredito que eles fizeram um trabalho muito competente e como o Rudá falou eu acho que daqui pra frente só tem a crescer só tem a melhorar e aí mas aí depende de todo mundo na real vai depender da coisa de continuar investindo vai depender das empresas continuarem acreditando no trabalho vai depender da comunidade de continuar também comprando a ideia e quem sabe em 2021 a gente tem um ano muito melhor pela frente o que é